Começou agora? Já tivemos o F4 Ihhh graças a Deus Vamos lá Vamos ver Agora começou Vamos acompanhar o rollout dos Demonmans Começando aqui pelo Radux Esqueceu de pegar o medkit Muito bom agora sim Dá o jump ali na rampinha E vai começar pela rampa Normal mesmo E o Calói chegou ao mesmo tempo Que o Radux basicamente Pulou muito avançado o Sonico Já conseguiu matar o 12 ali na garagem O time do SKS pressionando bastante Pena ali em cima do F4 Dois vivos apenas Calói tomando pipe em cima do Quem ali que sobreveveu? O Tito Tito eles foram vivos, dois chilenos Tito vai tentar dar uma marotada ali embaixo Pena não viu ele Ele vai pra cima do medkit mas assombrado Assombrado fica pro outro lado, nossa Tito atrás ainda Tito foi no assombrado Nossa Tito matou assombrado Cara o Pena deu um rocket jump olhando pra ele Como assim É agora o EG vai Mais um lead do Ghost foi muito bom Enquanto um tá indo pela direita O Ghost deu a volta no vagão e pegou O Radux de corra Não, o meio do SKS foi muito bom mesmo Só falhou ali né No ONU, que eles não viram Agora o EG já tá entrando com o Uber ali no segundo CP Já viu o Scout em cima O Soldier pulou pra forçar O Scout matou o Nosfer Rai indo pro backup Ele existiu, ele existiu Tinha um filho no Scout no Lash O EG já ligou o Uber O Kalavra vai tentar defender por trás Vamos ver E vai dar certo aí, matou o Demo Caraca o Soldier já era também Rai tá matando todo mundo Rai indo pro Lash O Tito vai pular Nossa, deu um D-Nice ali Ele ficou travado no metal Agora vai entrar o Kritz aí É agora vai entrar o Kritz com o Tenna Tenna que é um dos Um dos melhores soldiers do Brasil Mas ele acabou não indo O Sonic pulou bem avançado Mas deixou o Tito meado Ligaram o Kritz Tenna vai fumando alguns Hawkins Não matou ninguém ainda Nossa, errou tudo Vai ser uma defesa fácil ali pro EG né Cara, uma falha tremenda agora hein É, eles poderiam ter esferado o time inteiro na C Sim, a vantagem era muito deles Cara, esse Kritz no ultimo da Grand era horrível pra Soldier Cara, os cara aqui em cima do Kano ali Aí o Kawhi vai defender no segundo Já matou um, agora o Sonic O Sonic matou o Tito ali na garagem Os dois morreram ali né Agora a EG já tá com vantagem de players aí Se quiserem botar uma pressão nesse combo eles conseguem hein É, dois a gente já vai ali pela esquerda da garagem pra empolar o time do SKS Raduc já matou o Magic É, dois que eu vou de matar o Pena É, consegui não fazer... É, encurralar os caras ali Já levaram o Magic Agora eu tô indo pro meio O Kawhi tá fazendo bastante tempo aí Oh, o Sonic consegue matar o Lace Passou por trás ali e conseguiu matar O melhor Pocket BR pra... Nossa, belas partes do Hadouk Ali em cima do Sonic, mas mesmo assim morreu É, pelo visto O time do SKS vai defender Vai, o Pena pulou bem avançado Então matou o Tito, matou o Tito agora Mas foi em cima dele ali Dozen finaliza o Pena Eu não entendi o Dozen agora, o Magic tava sozinho ali Voltando e ele... sei lá Foi pra cima do Soldier Podia ter ido pra cima do Magic Podia ter ido pra cima do Magic Garantido a vantagem total aí da G Mas agora é praticamente igual, né? É, ali o Sonic vai defender ali Record no Yard O Ghost vai tentar maratar ali, ó Tá ali mais direitinha O time do DG já tá avançando, hein? Vamos ver se vamos ver o Ghost ali Vamos ver se vamos ver o Ghost ali É, vamos ver que o Ghost vai fazer Será? Quem olhou ali ainda Tito foi... Será que o SB vai esquecer? Caraca, muita tensão Muita tensão, tá mirando Ghost tá paciente, Ghost tá passando mais ali por trás Foi no Tito, conseguiu matar o Tito Matou Matou, velho Os Ubers tão praticamente Totalmente baixo E o Tito vai precisar uma por cima A Loic consegue matar o Dozen ali O Dozen tomou uma Pipe muito tenso ali, cara Deu a cara no negócio Acho que tomou uma Rocket, sei lá E uma Pipe ao mesmo tempo Agora vamos tendo os dois times cover Vamos ver se a G vai puxar ou o SC vai avançar, né? Tão falando na TV aí Pra SC pegar Pyro logo, mano Hashtag 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 Seu Spyro aí Aproveita e chamo o Dimas na stream aí pra ele aprender a jogar Oh, louco Shots fire Shots fire E o time DG já vai avançar ali pela esquerda Os dois sonhos pularam O Sonic foi de marketing O Sonic foi de marketing Kawai matou o Dozen 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 Tito conseguiram força over E agora o time DG também 4 no segundo ponto É, mas foi muito bom isso pro G, mano Sim, conseguiram força over Mas agora esquece pra ele avançar, né? Vai dar uma pressão Ah, mataram o Haddux É o que é bom agora Mataram o Haddux Mataram o Haddux Quer dizer Foi, acho que foi falha ali do Leza Nem entendi Era... Acho que o Haddux avançou e o Leza recuou É, agora a pena forçou over ali na garagem É, agora foi meio que inútil over deles também É, agora foi meio que inútil over deles também O Ghost matou o Médico Agora é só esquece de proteger bem ao Soldado E sobrou o Sonic e o Pena vivos Não, mas tem uma vantagem de pick absurda aí Se eles quiserem puxar pro último até que dá Mas eu acho que eles não vão mais tentar O Sonic matou o Noz agora, né? Sobrou agora o Tita e a Fzinha ali no segundo Enquanto o Haddux e o Leza estão chegando Ah, vou belar de 60% de vantagem pra SQS Então acho que é o segundo pra Q É, a vantagem tá absurda aí, cara É só carregar e sobre e puxar Parece que a Lloyd tá away na base Não, ele voltou Vamos ver aí qual vai ser É, faltando 5% pra pegar o Eber eles vão entrar na minha opinião Eles tão puxando, é G com o cara de Eber Já tô indo pra esquerda Né? Estranho E o Pena acabou morrendo ali Nossa, o Brad vai tentar salvar os scouts O Sonic morreu Mesmo assim tá conseguindo pegar o Fzinha Conseguiram matar o... o Leza, hein? Tá tendo X1 ali no ponto Ai, consegue matar o Fzinha no ponto? Nossa! Nossa, esse Eber foi bem Fzinha Né? É, esquece com o UB NG e esse UB Conseguiram ainda Ganhar esse primeiro round aí Foi meio estranho isso aí, cara Nem entendi como é que eles seguraram Eles não focaram em Spawn, tá ligado? Tipo, foi um atirando em cada um, sei lá Não teve um foco ali Vamos ver os rolos agora Vamos ver os rolos agora Radux optando pela rampa de novo E agora parece que chegou antes Chegou bem antes, na verdade Isso, o Nico já bombando ali no demo Matou o demo já Gosto matou o Fzinha Os dois soros ali, DG pulam bem avançado Conseguem levar o medical E agora tá Pena e Rai contra Dozen, Leza e Notch E Dozen acabou morrendo ali Pena pulou bem avançado, deu muito dano nos dois Os dois tão muito meados, 40 de vida Tão muito meados, nossa, tão muito meados Agora vai o Rai, Rai consegue matar o medical E Notch volta com 1 de vida Boa jogada do Pena do Rai, hein? Sim, jogaram muito bem ali Rai tá jogando muito bem esse jogo Rai tá fazendo uns picos na hora certa Tá ganhando x1 É, ele matou um soldier buffado ali Tipo, ele desceu da rampa Tinha um soldier com o medical Acho que deu uns 3 tiros assim É o melhor pocket do Brasil, tá? Isso aí é verdade De novo um mei pra SQS aí Levando vantagem nesses mids, né? É, todo mid o Sonic tá bombando direto em alguém Tipo, no primeiro round ele bombou direto ali o O combo na garagem, ele acabou levando 12 E agora ele acabou levando 12 Nossa, mas Ghost errou todos os tiros É, o SQS vai ter uber daqui a pouco, cara Bem antes da IG, né? Se ele segurar aí um pouco aí O Sombra é com o... Ele é 99, meu Nossa, cara Aguenta eu, hein? Não sei... Não devia ter avançado ali, cara Se ele tivesse ido pra trás do vagão Esperado um pouco Eles iam ter uber, né? Ele avançou pro medkit ali Não sei o que ele fez É... Pelo que eu tô vendo O EG tá se aproveitando dos erros do SQS Porque o SQS tá cometendo muitos erros assim Bobos que tão custando Os rounds assim absurdamente É tipo, eles não tão conseguindo aproveitar a vantagem de uber, tá ligado? Eles... sei lá Nem aquele ultimo ali Os caras entraram sem uber Eles com... eles ganharam o round E o Ghost, ele consegue matar o EG no segundo ponto Ah, é de novo uma vantagem De novo, agora Morre com 99 Nossa, o Sombra é morrer com 98 Desse com 99 Agora a gente tem que aproveitar, pelo amor de Deus É de novo O Sombra tem 3 juízo do SQS contra 4 dG Só tem 3 juízo do SQS contra 4 dG Ah, os dois todos ali em cima da... Será assombrado sozinho Com cara pra não ser pence E ele não tá curando assombrado O Hai conseguiu defender ali O Hai conseguiu defender ali Vai até começar a curar agora E o D2 ali em cima O Ghost e o Hai conseguiu matando o Chi tá ali em cima O que é que a gente vai avançar para o segundo, hein? Estou ensinando bastante. F-Lin já morre ali para o high no segundo ponto. E eu acho que esse agora pode puxar, porque o time do JT ali no yard bem avançado. E tem... 60% de jogadores. É, já entrado, já entrado. O Radux morre ali já. Médico morreu. Agora foi um bom, né, velho? É, agora eles conseguiram aproveitar o Umbra na vontade. O Nosfer tá marotado ali. Ele tá atrás ou tá na frente? Eu não percebi. Tá normal, tá no lado dele. Não, tá normal, tá normal. Ele vai patar por trás. E o F-Z tá ali no respawn, hein? O F-Z tá ali no respawn esperando eles passarem. Nossa, o Penal foi na trap do Radux. E o Radux consegue matar o Penal que ficou com 20 anos de vida, velho. É, o Nosfer tá por trás, vai tentar pegar o Calloy e vamos ver. Não conseguiu. Não vou desistir aqui na terra. E o F-Z tá ali no respawn, por isso ninguém viu ele ali não, hein? É, ninguém viu, mano. É, ninguém checou, na real. Eu acredito que ele não vai fazer muita coisa, né? Eles estão recordados ainda. Eles estão recordados ainda. Se esquece, tem montagem de uns 40% aí. Eu acho que ele vai esperar os caras entrarem no CP2 ainda pra sair da linha, não sei. Tá, vamos ver. Mas até os caras entrarem ali já vão usar o Other, não sei se vai dar muito certo. É, eles estão avançando. É, eles estão avançando. Nós estamos avançando. O Rai ainda tá... Ele vai F-Z. F-Z atrás. Mas tá o Rai ali no ponto. F-Z matou o Rai. Duas balas. Parou o ponto. Ah, F-Z matou o Penal também. Caralho. Outro push aí errado do SQS. Ah, agora o F-Z jogou bem, velho. F-Z não vai jogar. F-Z não conseguiu matar dois ali nas costas. Ah, o Ghost também tá em cima do Tito e... Tem dois tá atrás. Vamos morrer. Enquanto isso... F-Z já tá no meio, capando. Metade do CP já. É... O SQS nem vai tentar defender isso. Já sabe que contra todos os caras. O SQS tá tendo muitas oportunidades, mas... Eles estão conseguindo aproveitar. É, eles estão tipo o Exumvirato na próxima. Sei lá. Eles... Tinha praticamente sempre a vantagem de não conseguir aplicar um push certo. É... Eu tô vendo reflexo do meu time aí, tá ligado? Tipo... Eles estão sempre com vantagem de uber. É... Um Scout ou Soldier dá uma pique no Magic do EG. Só que eles não conseguem aproveitar isso. Não estão conseguindo, sei lá... Abrir um bom espaço pro push. Tá sempre morrendo um picado... Atrás... É... O Tito pulou ali bem avançado. Não foi uma coisa pra fazer nada ainda. Matou o Sonicro. Nossa... A gente me dediu foi muito gostado. Pela Pipe do Calloy, matou a Pipe ali. Eu nem consegui matar dois com a Pipe ali. O Ghost matou o Tito. Triste os três. Sobrou. E o Dozen, pelo menos, tá querendo avançar, hein. Tem que botar as jungle. O High ali. O Ghost tá em cima do Magic, mas não conseguiu forçar ainda. Eles são 40 de vida. Muito miado. O Dozen não consegue acertar a Shotgun. Desce 45 e agora a Dozen finaliza o Ghost. Clique. Dia dos Esos. Calvão da Miu-Vs. Foi jogada do melhor pocket bear aí. Mostrou certinho como usa duas balas. Mas acontece. É a pressão do game. O Leste tá deixando ele morrer, agora sim achou ele, eu tava procurando o Dozen ali. Radux também, não entendi o que ele fez ali, o Uber tava quase acabando. Dozen é muito guiado, será que o Peno vai conseguir matar? Ninguém vai conseguir matar o Dozen. Acho que agora deveria avançar, né? Ah, mas eles tão sem demo. Mas eles tem 95% de Uber, acho que eles tinham que comer o ponto. É, agora sim, avançaram. Nossa, o Assombrado dropou ali o Peno. Pelo visto a chance vai conseguir recuperar o ponto. É, vão ter que ligar a esquerda aí. Nossa, o Radux formando muito, o Radux morre. O Assombrado segurou Pense. É, o Assombrado passou, mas acho que o personagem era errado. Mas tava tudo tranquilo, ele solta o Uber. É, tá vendo? De novo o Uber desperdiçado, agora vantagem totalmente da G. Eles não tão conseguindo aproveitar nenhuma chance, cara. O time do GG vai vencendo pela garagem, hein? O Quito pulou, é bem avançado, tá muito guiado, já acabou morrendo. Nossa, morreu dois aí nesse... Só comendo, hein? Porra. Sobrou agora o Kaloi, Naga Rápido em cima da FD, com 11 de vida. Matou aqui. Matou. Tomou, rapaz. Pipe tensa do Kaloi ali. Pipe tensa, pipe tensa. Agora sobrou só o Rai, Kaloi e Gold pra defender o Leste. Kaloi com 14 de vida. E agora... Nasceu o PN, seu Nico. Ele chama o DG, vai carregar Uber. É, agora vão ter que esperar o Uber. É. É, vão ter que esperar o Uber agora, entendi. É, se você quer se carregar rápido, dá pra defender o Uber e sair. Eu acho que não, porque já tá 50% já. Mas já tem que entrar rápido o Uber. É, e o Rai tá de Sniper, né? Vamo ver o que ele vai conseguir fazer. O Rai é um excelente Sniper. Tá botando a mira ali, não conseguiu matar ninguém. Ele é o tiro no médico. Quase a serra. Vamo ver aqui. Tá mirando a parte. Aqui tá bugado? É, tá bugado. Tá bugado, tá bugado. E o Rai tá botando no PS1, tudo visto ele vai pegar Pyro. Ah, vamos lá. Primeiro Pyro da noite, galera. Aeee galera, vamo bater palma aí. Todo mundo queria. O SKS já tá com 90%. 93%, será que aconteceu com 97%. Correto, o que ele tá fazendo. A gente tem Uber agora, o Assombrado conseguiu ligar. É, ele tá tirando, né velho. F***. Fazendo o juiz da estrela no Nick, né velho. E o tiro tá em cima ali do Kano. O tiro tá bem avançado, conseguiu matar o Rai. Matou o Assombrado. Correu só o Sunnick, 2x0 RPG. Ah, não entendi. Ele pegou Pyro pra ficar apertando o K, velho. Deixou o cara pular no CP ali e morreu, sozinho. De novo o Tito marotando nos lugares meio óbvios. E ganhando o jogo. Agora eu vou atelar o Kaloi aqui pra ver o que ele vai fazer. Vai pela rampinha de novo, pelo jeito. Já pegou o Mad Kit. É, tá indo por cima. Só vamo ver se ele vai chegar primeiro com o Radux e... O Radux chegou um pouquinho antes, mas praticamente ao mesmo tempo. É, mas ele veio pro Bastard também. Nossa senhora, tomou um stick na cara. Muito dano ali do... Nossa, o Scout deu muito dano no... O Kaloi. O Sonic matou o médico. O Mospa deu muito dano no Kaloi junto com o Soldier. Agora tá uma guerra de Soldier ali no Pena e o Tito. Tito acabou morrendo. E agora a Fzin finalizou o Pena e o Wipe. Totalmente o Wipe do EG. Digo, até que não teve muita dificuldade esse meio. Pelos meios que o SQS tava apresentando... Esse meio foi bem fácil pra ver se consegue matar o médico. É... Tá com 90% de EVO praticamente lese. Vai ser um... Um post bem rápido do EG. Vão querer ganhar esse round rápido. Creio eu. Ele tirou o Cloak do lado pro Soldier. É, deu a pique e eles vão entrar. Deu a pique e eles vão entrar. Certeza. Já tão entrando pela esquerda. Todo mundo junto. Vamo ver. Já pulou os dois soldiers em cima do Kano. Botando muita pressão nos caras ali. Não tô conseguindo nem sair da porta da direita. O Radux deu muito dano ali com as sticks também. É um round fácil do EG. Deu um push bem rápido com esse other. Realmente não tinha muito o que fazer. E agora o Radux. Fazer um... Um alternando os The Moments. Agora ele já chegou bem antes o Kaloy, trapou em cima já, não estourou a stick, tomando bastante dano, já está com 60 de vida, vai ser forçado a voltar para o Medic, agora o Bomb do Stoodle do SQS, conseguindo dar bastante dano, Kaloy spamando por cima. Já estão tudo encurralado ali atrás do vagão, o time do EG, e o Rai botando pressão, mas não deu muito certo, o que deu aí né, porque o Assombrado morreu, mas eles estavam conseguindo afunilar os caras atrás do vagão, deu errado isso aí, o Medic morreu, podia ter acontecido isso. Agora o Dozen já está com o Ezra ali pela garagem, já estão bem agressivos, já estão praticamente de Uber, vamos pegar os caras por trás ali, vamos ver o que ele vai fazer, vai matar o Medic com certeza, o Medic foi down, é, tinha que ter, sei lá, arriscado mais para matar alguém, mas quis fazer meio defensivo ali. É, agora praticamente o last é do EG, né, já tem, nossa, 5 down, só sobrou o Pena, e é outro round não muito complicado para EG. Não sei o que está acontecendo no SQS, com esses leads aí, que estava bem pau a pau. Agora vamos ter lá o Kaloi. Vamos ver como é que vai ser a chegada no mid, ele optou por não pegar o Medic Kit. É bem arriscado isso, porque tu chega no meio, se o Demoman dele também tiver optado a mesma coisa, ele tinha acertado a mais chique, tu já sai miada. Ele continua na rampa ali, recuou. Meu Deus, o Pena já matou o Tito ali em cima, agora quem pulou foi o Dovin. Fzinho dando muito dano no Kaloi, já matou o Kaloi, agora sobrou o Assombrado ali em cima, com 5 de HP e vai ser down praticamente. Outro wipe para EG. Um mid não muito difícil de novo. Acho que a coisa desandou para o SQS, estão meio desnorteados nesse mid, o Kaloi não está fazendo muita coisa. Fica ali na direita muito recuado atrás do Rump, na rampa. E fica sem fazer nada, aí quando entra no meio, toma a bomba e do Soda ele morre rapidamente. Agora o Leder já está com 100%. Eles vão entrar. Estão entrando ali pela direita. O SQS está com o Heavy, o Sonic já bombou ali, já conseguiu forçar o Leder, vamos ver o que vai acontecer. O Demoman já está tomando muito dano no Kaloi, tá miado, morreu ali finalmente. E agora esqueceram do ponto, meu Deus, consegui não defender, sobrou só o Leder. E o Raio já finalizou ele ali, agora o CP 2 é dele. O Pena matou 3 ali no Leder, ainda joga do Pena. É, faltando 9 minutos e meio, eles têm que fazer 4 rounds aí, cara. Vai ter que passar o Trator. É, o Pena se matou ele agora, pulou no meio do Demoman, dos Scouts. Não fez muita coisa. É, a vantagem é absurda de Uber aí para o SQS agora. Vão ter 80%. Enquanto o Leder só está com 30%. É, se eles quiserem empatar pelo menos, eles vão ter que começar a jogar bem agressivo agora. Vai pegar o Uber e partir para cima. Agora sim, eles vão entrar pela direita. Vão entrar por cima da rampa ali, parece. Já pulou no Haddux ali o Sonic, chopar, não sei o que ele está tentando fazer. Conseguiu matar o Haddux. Mas o Uber já conseguiu recuar. O Uber já está com 100% de Uber, mas não voltar rápido para defender o Mids, mas pelo visto não. O Tish está atrás do SQS, lá no back cap ali, já está indo para o Mids. O Uber está ótimo, mas conseguiram voltar sem perder o Mert, segurando o Uber ali, já estavam sem Uber ainda. Agora eles estão com... Mas o Tito se matou ali, estão perdendo um player de gratis. Mas eles vão decidir trocar o Spawn ali. O DOS ainda está meio ali, passou o Uber. Enquanto isso, o Fzinho trocando tiro ali com os caras entrando na garagem, já entrou o Soldier do SQS pela garagem, não sei quem foi. É normal, louco. Enquanto isso, o Ghost forçando o time da G a voltar para defender. E a mesma coisa pelo Uber SQS, também não precisaram usar o Uber, quer dizer, não tinham também. Mas o Mert, agora sim, ligaram ali pela direita, estão botando bastante pressão. Pegaram um DOS em desprevenível. O Sonic matou na maquiagem. Mandou um sem perdão ali, né? E agora só tem dois vivos do UB. É agora, agora é o SQS. O SQS. Só tem três vivos, os dois rodos de DEMO. Eu morri o Scout, o Assobrado morreu. Só pisar, só pisar, só pisar. Só pisar, só pisar. O Haddux defendendo. Terá aí. Finalmente, o round do SQS. Sete minutos aí, vamos ver se vai rolar. Sete minutos, vamos ter que passar o rolo compressor. Eu vi o Kaloyne, agora o Haddux. O Haddux com bastante falta de... De buff agora nesse início de round, velho. Foi uma falha do LES aí. Chegou com 90 de HP, já teve que descer rápido pra pegar o Magic Kit. Spamando Stick ali nos Scouts. Agora pulou o Tito. E o Haddux já morreu pro Sonic. Vamos ver. É, o Haddux já tomou um Bomb ali. Desprevenido. O Tito tá por trás. Mas, sei lá, ele não viu o Magic ali sozinho. Quer dizer, sozinho não. Mas ele poderia ter dado o Bomb nele, não sei. Pena consegue matar o 2 ali na esquerda. Sobrou agora o Tito e o LES contra o Assombrado. Tito... Nossa, o Tito foi curado. Eu acho que... Foi uma falha do Pena agora, cara. Tipo, tava ele sozinho contra os dois Souljus e o Magic do time, tá ligado? Acho que ele deveria ter recuado um pouco pra deixar o Magic dele livre com o Under. Mas ele decidiu ir pra cima, acabou morrendo e o Magic dele ficou sozinho. O time já foi adicionado. O time já foi adicionado. Acabou morrendo, o Calloy tá parado lá em frente à base ali, não sei se caiu ou sim. É, voltou. É, cadê os Ubers? É, o EG tá com Ubers, absurdamente. É, eles tão entrando pela esquerda ali. Já tão entrando pro leste. Tá faltando muita atenção também pro SQS, sei lá. Os caras tavam o Jebber ali já entrando pela esquerda e eles tavam na direita. Eles tavam spamando ali o CP2. Não teve nenhuma dificuldade. É, não teve nenhuma dificuldade slash aí pra eles. Agora tá lá o Calloy. Vamo ver, agora sim o Calloy bastante buffado. É, na teoria quando ele tá bem buffado ele nem precisa pegar aquela vida aqui pra pegar. É, não precisa pegar. É, fazer esse halt ali pela esquerda nem precisa, realmente. Sim, senão ele chega muito depois. Chegou muito depois que o Hadoukz, agora já... Nossa, a Fzinho vaporou ele ali. Agora o Tito dando altos jumps ali pela... Pelo lado dele. Conseguiu matar alguém, eu não vi. Acho que não, mas conseguiu dar bastante dano. E o Dozen matou 3 nesse meio, parece que conseguiu jogar muito bem. De novo um wipe aí do BSG. E garantindo a vitória desse mapa né vai. Porque 4 minutos, 5x1. Eles com vontade de Jader. É, e fazendo esse round acaba de 10 minutos então. É, grana ele praticamente já é do EG. E o Sonic protege Huntsman. É, já tá, sei lá, zoando né. Tanto de aceitar na derrota. Liga, acertou o Laze. O EG com Under, vamos ver se eles vão entrar pra vitória do mapa agora. Mas só com 12 tem um Pyro ali por trás do Rai. É, se é que Pyro refletiu, não sei, tá perdido. Ele matou o Laze de Huntsman. Matou o Laze, velho. É, eu vou botar a Gebra do SQS, mas... 3 minutos com 4 pontos de vantagem dele. É, mesmo assim né, vamos perder o Radox, tá entrando. Mas sobrou um médico ali, Jader, não sei se tá bugado aqui. É, acho que ele é crito sim. EGG pro... Mandaram o S2 pra mim ali. Bonitinhos. EGG pro EG. Ele tá mais preocupado comigo que com o jogo né, velho. O ESC. Pão Feitos em Mesa O ESC. Presente. oooo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto